A sua loja, tudo do bebê Tudo pra recém-nascido Um pouco de qualidade pra mamãe e pro bebê Uma criança feliz Chegou a sua loja, tudo do bebê Tudo é colorido Tudo é tão lindo pra você Esta é a sua loja Tudo do bebê Chegou em Sobral, a mais nova loja pra recém-nascido Tudo do bebê é pra você Você, mamãe, vai ganhar o seu bebê? Vem conhecer a nossa loja Qualidade, conforto e aconchego Tudo do bebê O Domingos Olímpio, 398-100 Sobral 3614-3207